Eu fui, junto com outras pessoas, um dos fundadores desse organismo. O verdadeiro fundador foi o então arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo de Silva. Ele me nomeou secretário dessa Liga Eleitoral Católica. Mas o secretário naquele tempo era o homem-chave. O presidente era, assim, uma figura decorativa. O homem-chave era o secretário. Eu era o homem-chave dessa organização. E quando chegou a vez de arcebispados de São Paulo, indicação dos deputados, eu fui visado pela diretoria da Liga Eleitoral Católica, que haveria uma reunião da diretoria, há tantas horas, e que, no escritório da Liga Eleitoral Católica, mas que, por desígnio do Dom Duarte, eu não deveria comparecer nessa reunião. Eu achei a coisa singular. Eu sou secretário, porque, por desígnio dele, eu não vou. Mas, eu tinha, e graças a Deus, a maior veneração possível, não só pelo Papa. Não se pode exprimir a veneração que eu tinha pelo papado. E, graças a Deus, continua intacta. Espero que ainda crescida, não pelo papado, mas também por toda a hierarquia eclesiástica. Por todos os arcebispos, bispos, padres, eu considerava que deviam ser santos. Que isto era a única ordem possível, era ser santos. E tratava, e tinha a todos em conta de santos. O velho arcebispo Dom Duarte, eu tinha um respeito sem fim e sem nome. Ele quis que eu não comparecesse, como que eu não compareço? O presidente, um homem muito simpático, doutor Estevam Emerick de Souza Rezende, me disse sorrindo, Você fique andando aí pelos corredores, porque quando terminar a reunião nós vamos precisar de você. E eu ainda não tinha rezado o meu rosário, e fiquei andando do corredor de um lado para o outro. O andar todo era da liga, de maneira que eu era, por assim dizer, o dono da casa. Fiquei andando de um lado para o outro, até que, eu pôr-me de minhas orações, até que abriram a porta, e um deles, não me lembro qual, apareceu e me disse, eu era muito moço nesse tempo, eu tinha 23 anos, portanto eles me chamavam de senhor, de você. Plínio, me disse sorrindo, agora entre, que nós temos uma decisão do Dom Duarte para comunicar a você. Eu entrei sem teme, eles disseram, bem, o presidente, doutor Souza Rezende, vai comunicar a você a decisão do Dom Duarte. Eu, para mim, era como se fosse palavra do Evangelho. O senhor, esse bispo, decidiu, não se discute. Disse, pois não, eu estou à disposição, o que o senhor, esse bispo, quiser, eu quero. Está bem, o senhor, esse bispo, quer que você seja eleito deputado. E você vai ser eleito deputado na próxima eleição. Eu realmente fui eleito deputado, quando eu tinha 24 anos, porque eleição levou algum tempo a ser feita, quando eu tinha 24 anos, eu fui eleito, exatamente, com 24 mil votos. fui o deputado mais votado do Estado de São Paulo e o deputado mais votado do Brasil. E, com uma coincidência curiosa, 24 mil votos e 24 anos. E fui, como deputado federal, para constituinte federal daquele ano, para fazer aprovar uma constituinte de acordo com a doutrina católica. Eu abrevio muito, mas quero dizer que, num prédio próximo, o prédio da Assembleia Constituinte, quase em frente, havia uma instituição católica chamada Coligação Católica. Essa Coligação Católica era dirigida por uma pessoa que tinha toda a confiança de Dom Sebastião Leme da Silveira Sintra, arcebispo do Rio e, naquele tempo, o único cardeal do Brasil. Depois do Brasil teve outros cardeais. Naquele tempo tinha um só. E era o líder natural de todos os católicos brasileiros, portanto, todos os bíspos e tudo. E todas as tardes havia conferência lá. E falava um deputado. Eu estraguei muito que, sendo o deputado mais votado, foi um tempão para me convidarem para falar. Afinal, um dia chegou, me convidaram para falar também. Eu fui muito aplaudido, etc., etc. Mas depois eu percebi que estava sendo feito um certo esforço para me reter lá, para não sair logo. Eu achei aquilo um pouco esquisito, mas fiquei. Porque era esquisito, mas não podia deixar de ser santo. Porque era feito num prédio da Igreja Católica e tudo quanto se fazia na Igreja Católica era santo. Eu ignorava a encíclica de São Pio X. Ignorava, portanto, as crises que podem haver no seio da Igreja. quando terminou a conferência e tal, o pessoal saiu, entraram uns rapazes que eu não conhecia. Todos eles, mais ou menos de minha idade, um pouquinho mais moço que eu. Rapazes de uma apresentação agradável, corretos, vias que eram inteligentes, tinham uma boa instrução, bem educados, bem vestidos, etc. Me foram apresentados, nos cumprimentamos cordialmente. eles puseram dois bancos na sala vazia, dois bancos um em frente ao outro, e disseram que iam rezar um ofício, como os padres rezam o breviário. Eu achei aquilo uma coisa esquisita. Bom, eu não sei rezar, portanto, vou ver vocês rezarem. Vou interiormente rezar com vocês, mas eu não sei rezar um ofício. Nunca ninguém me ensinou, vou ficar vendo. Eles sabiam da perfeição, aquelas vênias, inclinações, persignações, depois de como virar o breviário para cá, virar o breviário para lá, sabiam na perfeição. Mas eu percebi que tinha qualquer coisa ali de meio escondido, que só me seria revelado se eu gostasse daquele ato do breviário e se eu me manifestasse excessivo naquilo. E negócio de escondido nunca foi comigo. Porque nós somos filhos da luz, esconder o quê? O que nós fazemos é as claras. Não gostei muito, não me aproximei muito deles, aquilo ficou meio no ar. Mas eu deduzi do que eles diziam o seguinte, que eles faziam, era um movimento que era para equiparar os leigos com os padres. Que não havia razão para os leigos serem menos que os padres da igreja. e que a igreja ia passar por uma reforma aonde os leigos iam ser equiparados aos padres. E esse movimento devia chamar-se ação católica. Mais tarde, outro dia, conversando com alguns deles que eu encontrei lá pelo rio, eles me disseram que tinham estado no cassino da Urca. Urca é uma montanha que tem entre a terra e o pão de açúcar. aquele trenzinho aéreo para o instante na Urca, parava, não sei se hoje ainda para, para o instante na Urca para renovar gasolina, não sei o que que põe lá, depois aquilo sobe até o alto. E tinham feito na Urca um cassino dos mais imorais. Eu disse, mas como é esse negócio? Vocês são católicos e vão ao cassino da Urca? Resposta, você não sabe, Plínio, a igreja está se modificando e hoje em dia você é formado na escola antiga. Olha o que você está dizendo. Como você é católico, você não vai. Nós dizemos, nós vamos porque somos católicos. Eu disse, mas como é esse negócio? Vocês comungaram hoje cedo, que eu sei que vocês comungam todo dia, como eu comungo, e à noite vocês vão ao lugar de perdição? É isso. Você acha que como você tem o Cristo dentro de você? Eu nunca fiz o Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, eu sei quem é. O Cristo é pelo menos esquisito. Como você tem o Cristo dentro de você, você acha que não pode levar no lugar de perdição. Nós fazemos outra coisa. Nós estamos com o Cristo diante de nós. Nós vamos levar o Cristo ao cassino da Urca para converter os imorais que estão lá dentro. Eu, e se saírem vocês pervertidos, não pode acontecer. Porque isso é teoria antiga, que o homem cai em pecado. Na nossa teoria nova não existe mais pecado. Isso é cômodo, hein? Que gostoso, hein? Então, vocês fazem o que querem e de amanhã vão comungar. É isso mesmo. Porque essas proibições da igreja antiga agora estão acabando. eu achei que esquisito. Disse, mas quem é que dirige a vocês? Padres fulanos, fulanos, sicanos, o bispo tal, o líder leigo católico Alceu de Amoroso Lima, cristão de Ataíde, meu íntimo amigo, que nunca me tinha aberto a boca sobre nada disso, é que dirige isso. e nós agora vamos fazer um movimento para reformar a igreja. Que tinha uma ligação entre as duas coisas. Uns queriam que o leigo fosse igual ao padre a ponto de poder celebrar a missa. Mas sem ser padre, curma do rio. Outros queriam que o leigo mandasse como um bispo, mas sem ser bispo. Era a revolução da igreja. Todos eram a favor da completa liberdade em matéria de levar o Cristo à Urca. Quer dizer, costumes novos, coisas novas, saias curtas, uma coisa completamente diferente. Eu percebi que era uma coisa, uma religião nova que começava. Mas com surpresa para mim, procurei falar com esse ou com aquele bispo, com essa ou aquela pessoa, e notei que ninguém era contra isso. Nisso morreu o velho orcibispo Dom Duarte, eu me senti completamente só. E, então, resolvi escrever um livro contando todas as coisas que eu tinha notado e procurando refutá-las. Para isto, eu li todos os documentos pontifícios do tempo de Leão XIII até o tempo de Pio XI. Leão XIII era o Papa imediatamente anterior de São Pio XI. E quando chegou no volume ou nos volumes de livros de São Pio XI, de documentos de São Pio XI, eu encontrei a parceira de Domínio nesta igreja. E encontrei, ela parveniu a levante de sem que maneira. Não, a senhora de charge apostolica. E aí, disse, aqui está essa gente, essa turma que está fazendo isso, etc. Mas eu estou só, não tenho recurso, não tenho nada. Eu tinha sido nomeado presidente da ação católica. Escreveu um livro como presidente da ação católica, indicando os erros da ação católica. Movimentos tiveram uma queda brusca de que nós temos documentos por memórias escritas por padres e bispos que eram daquele tempo hoje, naquele tempo pretenceu isso, e hoje ficaram padres e bispos. E que deixam nas memórias registrado todo o prejuízo que tiveram com a publicação do livro e a publicação da campanha que o jornal legionário movia contra eles. Daí vieram outras coisas que caberiam numa outra reunião. A reunião foi longe demais, as senhoras estão às suas esperas e eu me despeço. Talvez, então, numa outra reunião ou nós continuamos a tratar disso ou nós tratamos os temas que vocês apresentaram. Mas tudo isso serve para os senhores terem uma ideia remota da situação em que hoje se encontra a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. infalível, indestrutível e contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. Com isso, está encerrada a nossa reunião. Aplausos. Aplausos.